olá bem vindo ao canal é um privilégio ter você aqui hoje eu vou ensinar a fazer essas rosinhas aqui olha que coisinha linda que delicadeza olha só e aí você gostou já deixa seu like aí já assina sua lista de presença deixando seu like e você que está visitando aqui se é a primeira vez se você gostou dá seu like também já se inscreva e clica no sininho para não perder nenhuma notificação aí olha só que coisinha linda que são essas rosinhas ó então vem comigo do passo a passo como hoje eu vou fazer uma rosa com frisador então eu vou usar as folhas e a sépala com frisador também e a flor que eu vou fazer hoje é a rosa caroline que é essa aqui ó frisador da queliane ribeira eu vou deixar no comentário do nos comentários do vídeo aqui o link do canal dela e a página os contatos dela para você adquirir os frisadores né você que caso queira adquirir o frisador então vou deixar nos comentários eu vou usar também esse frisador aqui da folha primavera nesse que é o frisador primavera e a sépala pequena vou usar da sépala pequena se você não tiver a sépala pequena pode usar a sépala grande mesmo frisador da sépala grande você consegue frisar a sépala pequena na grande então não precisa de você adquirir dois frisadores também quando for comprar fiquem ligados porque os vendedores frisadores vende duas sépala então não há necessidade disso você compra um só fazer seu dinheiro render uma dica ó vou usar tinta pva verde músico pode ser acrílica também pode ser de tecido fita floral verde alicate cola instantânea arame floral verde encapado um palito de churrasco é uma esponjinha para pintar esponjinha esponjinha de espuma vou usar EVA verde cítrico é vermelho verde cítrico para cortar para arriscar eu vou usar o próprio frisador aqui eu vou pegar a parte de cima do frisador vou riscar aqui a folha ó peguei o próprio frisador a parte de cima coloquei essa parte aqui pra cima risquei a sépala eu vou fazer a mesma coisa vou pegar a parte superior também ó vou colocar assim pra cima ó e vou riscar esse parceiro aqui depois que a gente frisar ele aí a gente acerta que faz os ajustes corta o excesso aqui ó e para fazer a rosa eu vou proceder da mesma forma vou pegar essa parte aqui ó agora a rosa como esse EVA que eu estou usando que é muito fino ele encolhe demais eu vou usar essa parte maior mesmo aqui ó de baixo para eu riscar aqui ó para não encolher tanto não ficar tão pequeno porque ele ele encolhe muito esse EVA pelo fato de ser de ser muito fino né colocar a sanduicheira aqui para aquecer ó então cortar né para crer que vocês já sabem corta normalmente aqui com a tesoura como eu cortei um pouquinho maior aqui ó provavelmente eu vou ter que recortar depois de frisado ó mesma forma aqui essa rosa gente fica tão delicado que vocês nem imaginam tanto que ela fica bonitinha ela fica muito delicada mesmo a rosinha caroline eu já vi alguém montou flores com essa com essa rosa com esse frisador mas montou assim diferente né como ela tem o nome de rosa então eu optei por montar como rosa mesmo né montar como as rosas tradicionais então vocês vão gostar do resultado fica bem delicada mas fica muito lindinha mesmo eu amei o resultado da rosinha feita com esse com esse frisador eu ajudo né o pessoal que não tem frisadores mas eu gosto de ajudar também aqueles que tem porque tem gente que tem mas não sabe me perdoa gente não sabe como usar então assim os que eu tenho aqui né eu uso na medida do possível eu ajudo também usando os que eu tenho agora feito isso eu vou pintar ó eu trouxe uma vou pintar a sépala e as folhas só vou soltar a abuinha aqui ó então eu vou pegar esse verde musgo essa espuma eu dei uma leve umedecida nela pra tinta correr melhor né ó aí eu faço um circulozinho aqui e espalho assim ó ó eu pinto dessa forma aqui ó de um lado e de outro aqui ó ó dá uma caprichada aqui nas bordas ó ó ó ó assim ó ó ficando assim agora é a sépala eu vou fazer da mesma forma faço aqui e puxo ó puxo pra cá ó 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 Ficando assim, ó. Agora, vamos moldar, né? A flor. Moldar, nós vamos frisar. Então, vamos iniciar aqui. A sanduicheira já tá quente. Eu vou iniciar com a pétalazinha da rosa primeiro, ó. É bom que você coloque o frisador pro seu lado, assim, ó. Da maneira correta já, a parte de cima. Porque é bom ser bem ágil aqui na hora de aquecer, pro EVA não esfriar, né? Enquanto eu coloco ele aqui, pra ficar uma frisagem bonita, perfeita. Ele encolhe muito, ele aquece muito rápido esse EVA, porque ele é muito fino. Ó, então eu coloco aqui e... É bom esperar alguns segundos, pra depois retirar, pra não descaracterizar o frisado. Aí, ó. Ficou perfeito. Olha só que bacana, aí, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou frisar a sépala. Ó, agora aqui, agora, ó. É só recortar aqui, ó. Na dobrinha. Que tem aqui, ó. Ó, tá vendo a dobrinha? Recorta na dobrinha. Ó, ficou assim. Agora vamos frisar da folha, né? Primavera. Sempre deixando a posição certa, assim, ó. Ó. É bom virar, aquecer de um lado e outro. Quando o EVA é mais grossinho, né? Esse aqui é o de... É o de 2 milímetros. Como eu falei, deixa alguns segundos, né? Pra não... Tirar o frisado, não atrapalhar o frisado. Agora, como eu vou usar, não vai ser junto assim, ó. Eu vou destacar aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. 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 Agora eu tiro essa... Essas pontinhas aqui, ó. E acerta a folhinha. Não precisa se preocupar em pintar aqui depois, não. Que fica tipo assim, um mescladinho mesmo. Ó. Ficando assim, ó. A rosinha, né? Eu vou terminar de cortar, ó. Ela é muito bonitinha, muito delicada, ó. Eu cortei, ficou assim, ó. O frisador da Keliane é ótimo. Ó. Agora eu corto assim, ó. Ó. Até perto do centro aqui, ó. 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 Essa forma aqui, ó. Igual quando eu vou fazer uma rosa convencional mesmo. Agora eu tiro esse... Essa pontinha aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Mas ficou uma rosinha muito linda, muito delicada mesmo. Ó. Agora eu viro do outro lado e corto aqui. Né? Do outro lado, as pontinhas aqui, ó. 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 Ficou assim, ó. Olha só, ó. Ó. Agora... Eu vou aramar, né? As folhinhas com... Arame floral verde encapado, número 20. E seis, ó. Eu meço o tamanho aqui que eu vou precisar. Corto aqui agora. Vou colocar três folhinhas. Você pode colocar mais, se quiser. Fique à vontade. Use a cor que quiser. Tem pessoas que reclamam do tamanho do vídeo. Outras reclamam que o vídeo tá corrido. Eu faço ele assim, bem explicado. Pra que mesmo uma pessoa que não tenha nenhum conhecimento, consiga fazer, né? Então, você que vai fazer, que acha que tá demorando muito. Essa parte que você já sabe, passe pra frente. Né? E siga, né? Da parte onde você, como diz, ainda não sabe. Porque tem muita gente que necessita, né? De um passo a passo mais detalhado. Por isso eu faço, né? Então, tem gente que tem mais dificuldade em pegar também, né? Direitinho. Por isso, a razão dos vídeos saírem um pouco maior. E se eu fizer correndo demais, aqueles que não têm nenhum conhecimento, não vão conseguir acompanhar, né? Não vai conseguir fazer. Então, por isso, o passo a passo bem detalhado. Ó, então, eu coloco o arame floral encapado em todas as folhinhas, ó. Eu pressiono com o vidro pra não grudar nos meus dedos. As pessoas me perguntam, né? Como tirar, como fazer pra cola não grudar nos dedos. O truque é passar um pouquinho de condicionador de cabelo antes de começar a mexer. E mesmo depois que você parar aqui de trabalhar, você... Aqui, ó. Dão uns cortes aqui na seta. Você passe o condicionador. Deixa agir uns minutos. Depois, deixa só a mão de molho um pouquinho, assim, na água morna. Assim, mais espertinha. Que ajuda a soltar. Eu costumo ir lavar a louça, né? Então, sai tudo. No lavar a louça, as mãos já limpo também. Ó, então ficou assim, ó. Aí, vamos montar, né? A rosinha. Eu vou aproveitar, né? Uns cabos de conexão de internet aqui. Eu troquei a minha internet. Então, o rapaz que trouxe aqui pra arrumar, né? Ia jogar uns arames aqui fora, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Ó. Mas aqui, só um aqui que é durinho, ó. Só esse aqui, ó. Esses outros aqui são moles, ó. Aí, eu faço isso aqui, ó. E eu tiro a parte que é firme, ó. E eu vou usar pra me fazer minhas flores. Ele deixou um rolo enorme aqui, né? Eu até quero ver, assim, se eu não acho mais alguns jogados aí na rua. Porque o pessoal tá trocando a internet aqui. A gente trocou por uma mais veloz, né? Aqui, gente, tinha a fibra também. Mas essa aqui é bem mais veloz. Então, esses cabos aqui, ó. Vão jogar fora, né? E aí, eu pedi ele pra mim. Ele me deu. Então, eu vou aproveitar. Vamos reciclar, né? Economiza pra mim. E o planeta ainda agradece, ó. Aí, eu faço aquele ganchinho. Ele é bem firme, esse arame, ó. Aí, eu vou usar cinco, cinco pétalazinhas de rosas pra fazer, né? A rosinha. Igual a rosa convencional mesmo, que a gente já tá acostumada a fazer. Então, eu vou pegar, assim, uma que por acaso tenha dado algum defeitinho aqui no frisal. Deixei encolher demais. Eu vou iniciar com ela. Opa, aqui tá. Tá ventando aqui. O que descolou aqui? Deixa eu colar aqui. Eu vou iniciar com aquela que encolheu mais, né? Que ficou menorzinho. Ó, então, vou introduzir o arame. Passo uma cola aqui no ganchinho. Ó. Vou envolver aqui, ó. E aí, eu vou fazendo o mesmo processo da rosa convencional. Ó. Aí, eu passo cola aqui e colo a última... A última pétalazinha aqui, ó. Então, se você quiser fazer botão, ó. Aqui, né? Com uma carreirinha só, já seria um botão. Ó, aquele menorzinho, né? Aí, você pode fazer um maiorzinho colocando duas, né? Aí, você pode fazer do tamanho que você quiser. Com duas, com três, com um, né? Com quatro, até cinco, se você quiser colocar. Até seis, quero dizer que essa aqui eu vou colocar cinco. Ó. É muito simples de fazer, ó. Igual a rosa convencional mesmo. Mas, ela é de uma delicadeza, assim, impressionante, essa rosinha. Eu gostei bastante. Eu nem imaginava que ficaria tão bonitinha, assim, depois de... Depois que montasse. Gostei muito mesmo. Ó, olha só como ela dá um formato todo redondinho, todo bonito. Olha só. Então, aqui já seria um botãozinho maior, né? Agora, vamos pra terceira pétalazinha, ó. Vou proceder da mesma forma. Intercala, ó. Sempre intercalando aqui, ó. Ó. Então, eu passo a cola aqui. De um lado só, ó. Essa rosa aqui, ela é mais fácil de montar ainda do que aquela outra, né? As que a gente tá acostumada a fazer, ó. Esse frisado aqui ficou bem bacana. Ajuda muito mesmo. Achei bem interessante. Ó. Mas, você que não sabe fazer, quer dizer que não tem frisador, né? A gente faz sem frisador também. Ó, então, aqui é a terceira pétala. Olha que coisa mais linda essas rosinhas. Agora, vamos pra quarta pétala. Aqui, já vou fazer um pouquinho diferente. Gente, ao invés de colar em cima, igual eu fiz, eu vou passar a cola aqui, ó. Aqui assim, ó. Vou intercalar, ó. Vou intercalar. Intercalando sempre, né? Ó. E aqui, eu vou só pressionar aqui, ó. Ó. Dessa forma. Ó. Ficou assim. Agora, eu venho com a outra. A última pétalazinha, a quinta e última, ó. Olha só que coisa linda, que delicadeza aqui, que gracinha, ó. Agora, eu vou colocar a sépala, ó. Eu passo cola aqui, só de um lado aqui, ó. Ó, agora eu fecho aqui, ó. Aí, ela forma aquele cálice, né? Aqui do... Da sépala aqui, ó. Ó. Ficando assim, ó. Aí, eu vou colocar. Eu viro ela assim, ó. Aí, eu vou passar a cola aqui, ó. Só aqui, ó. Aí, eu subo aqui. Pressiono assim, ó. Não pressiona demais, pra não danificar o cálicezinho aqui dela. Ó. Ficando assim, ó. Agora, vamos colocar, né? As folhas. Eu vou usar a fita floral verde, ó. Vou iniciar bem aqui, rente, ao cálicezinho aqui da sépala aqui, ó. Eu não engrossei o caule dessa rosinha, porque ela é tão delicadinha, né? Que o caule dela não poderia ser grosso, né? Mais grosso, senão ficaria desproporcional, ó. Vou colocar a terceira folhinha, um pouco aqui de lado, dessa aqui, ó. Um pouquinho só abaixo, ó. Agora, eu venho com a terceira e última pétala. Lembrando que você pode colocar mais, se quiser. Ó. Essa rosinha fica bonita pra fazer arranjos delicados, né? Arranjos pequenos, bem delicadinhos. Mas é muito linda. Eu amei o resultado. A gente, parabéns, quem projetou esse frisador, ó. Gostei muito, ó. Olha só que coisinha linda. Olha só. Muito fofa. Então, vamos montar o nosso vasinho. Eu já trouxe meu muso aqui, ó. Eu achei um vasinho um pouco diferente. Na realidade, não é um vasinho, né? É uma... Eu acho que uma mini fruteira, né? Aqui, ó. De vime, ó. Mas aí, eu vou fazer ela de vaso, ó. Então, eu vou colocar a musgo aqui, em volta aqui, assim, ó. Já pra dar acabamento aqui, ó. Esse musgo tá meio sujo, né? Mas ele vai filtrando aqui, vai... A gente compra um musgo tão sujo aqui e caro. Ó. Agora, eu vou pegar um pedacinho de argila. E vou... Colocar ali pra gente fincar as nossas flores, nossas rosinhas, ó. Aí, eu vou enrolar no pedacinho de papel aqui, ó. Pra não sujar o vasinho. Ó. Se você quiser colar argila lá no fundo, pode. Ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá ventando demais? Ó. Agora, eu vou colocar as rosinhas aqui, ó. Eu já trouxe mais algumas prontas. Eu trouxe alguns raminhos aqui que eu mesma fiz, ó. Esses raminhos lindinhos, ó. Eu mesma fiz. E aí, vamos colocar essas flores aqui, né? Como o vasinho é pequeno, é baixo. Eu tava projetando com um vaso maior. Mas aí, eu resolvi colocar aqui, né? Que eu achei que vai ficar muito bonitinho. E combinar com a delicadeza das rosinhas aqui, ó. Então, eu vou colocar... Vou cortar, né? Aqui, ó. Pra ficar menorzinho aqui, ó. Ó. Muito delicado essas rosinhas. Ó, eu fiz um botãozinho aqui, ó. Com duas, ó. Só. Duas carreiras de pétalas. Ó. Agora, os raminhos, vou cortar aqui também, né? Pra ficar em tamanho bacana aqui. Ó, vou colocar um no meio aqui, ó. Aqui assim, ó. Agora, eu espalho aqui. Vou colocar o outro aqui também. Quase no meio aqui também. Espalhar também as folhinhas assim, ó. Ó, agora eu vou colocar mais musgo, né? Pra finalizar. Pra tampar aqui o papel que colocamos aqui, ó. E olha só que gracinha. Ó. Ficou muito delicado, muito fofo. Esse, esse vasinho aqui, assim, essa fruteirinha aqui, fala que é uma fruteirinha, né? Eu comprei ela baratinha aqui. Comprei com 1,99, ó. Achei baratinho. Comprei uma porçãozinha que eu achei bem bonitinha, ó. Bem delicado. E olha só que gracinha que ficou o nosso arranjozinho de rosinhas, ó. De mini rosinhas, ó. E aí, você se gostou, já deixa seu like aí, ó. Ah, outra coisa. Você quer aprender a fazer flores perfeitas de EVA? Então, é só clicar no link aí na descrição do vídeo e se matricular na minha turma fechada, ó. Clica lá no link da descrição do vídeo pra você saber mais detalhes. E olha só que coisa linda, ó. E é isso aí. Deixa logo seu like aí, ó. E eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui compartilhando, comentando. Você que está sempre interagindo, né? Que deixa seu like aí. Isso é muito importante pra mim, pro canal, né? Pro crescimento do canal. Ajuda a fortalecer. Gratidão a todos. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.